Esta tarde em especial para falarmos do cultivo das emoções que é um tema que nós já viemos estudando há mais de 10 anos que viemos estudando há mais de 10 anos e que sintetizamos nesse livro trazendo uma forma de olharmos para as nossas emoções e lidarmos com ela no nosso dia a dia embora a nossa profissão seja de psicólogo e ouvimos algumas pessoas dizer que esses temas esses estudos de Joana de Ângeles são coisa da psicologia é importante nós refletirmos que não é algo restrito à psicologia embora estes profissionais tenham maior interesse sobre a temática e para isso nós trazemos Allan Kardec que nos faz um anúncio através da obra A Gênese capítulo 18, item 8 ele diz assim a humanidade chegou a um período de transformação em que a terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos o último livro da sua série de 5 livros que nós consideramos as obras básicas da doutrina espírita se refere a um processo de transformação que nós estamos passando e é importante compreendermos esta transformação para perceber qual o papel das nossas emoções e como podemos nos situar frente a todo esse processo de transformação Allan Kardec fala que nos encontramos num mundo de provas e expiações aonde o mal ainda predomina e estamos na transição para mundos de regeneração que embora possa parecer algo muito bom no mal lá o mal ainda não perdeu completamente o seu reinado dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 3 disso nos faz entender que nós estamos em um mundo aonde o mal está muito presente nas nossas relações atuando de maneira inconsciente não sendo percebidas nossas atitudes e estamos tentando caminhar para um mundo aonde ainda haverá a presença do mal em muitos comportamentos da nossa vida mas com uma diferença de que quanto mais estivermos conscientes do quanto o mal está presente dentro de nós do quanto os vícios morais ainda nos compõem do quanto somos tomados pelo orgulho pela inveja, pela vaidade e tantas outras viciações emocionais quanto mais consciência tivermos disso quanto mais atento estivermos a esta conduta menos seremos tomados por elas agindo de maneira compulsiva e inadvertida o convite que Allan Kardec nos faz para esse período de transformação não é de nos transformarmos em espíritos puros porque isso está muito distante em termos da caminhada evolutiva que cabe ao ser humano estamos talvez a milhares e milhares de encarnações porque Emmanuel nos diz que ainda estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude ou seja, ainda vamos nos deparar com este mal e com as viciações morais durante muitas encarnações e se quisermos ultrapassar esta conduta de uma hora para outra mais do que, muito menos do que nos transformarmos moralmente a única coisa que estaremos realizando é a aquisição de novas máscaras que não condizem com a nossa conduta moral e isso, infelizmente, está muito presente nos meios religiosos aonde nós vamos aprendendo que não devemos agir com comportamento orgulhoso vaidoso, egocêntrico e vamos nos mascarando e fingindo uma conduta mais evoluída mas que ainda não condiz com a nossa realidade emocional temos um comportamento aparentemente humilde e aí nós sabemos como que um sujeito humilde faz ele fala um pouco mais baixo ele fala com a cabeça de lado ele diz, não, tudo bem, não tem problema mas por dentro ele está se roendo está sofrendo não temos comportamentos raivosos e não expressamos a nossa raiva mas temos problemas digestivos temos problemas de refluxo de gastrite e tantas outras complicações digestivas e assim nós vamos caminhando tentando acreditar que somos pessoas melhores quando na verdade se for mexer um pouco mais a fundo se formos nos conhecer com um pouco mais de detalhe nós vamos descobrir que ainda somos muito piores do que imaginamos ou do que idealizamos e esta constatação do nosso nível evolutivo não é algo para deprimirmos não é algo de pejorativo para que a gente se sinta a pior pessoa do mundo e que não há jeito então nem de ser espírito ou ir para o centro espírita essa constatação moral tem um efeito extremamente importante porque faz nos reconhecer que estamos todos no mesmo nível que somos todos espíritos comprometidos com o passado e quando nós olhamos o equívoco de um o comportamento atrapalhado do outro mais do que julgar condenar ou dizer como essas pessoas deveriam agir como elas precisariam proceder nós as compreendemos toleramos e respeitamos porque sabemos que nós também somos imperfeitos que ainda temos muitas questões morais e isso nos nivela e nos tornando como iguais nós conseguimos viver um pouco mais próximos a mensagem de amor a qual Jesus nos convidou então não somos impelidos a nos transformarmos em espíritos puros porque isso seria querer dar um passo maior do que está ao nosso alcance mas somos convidados a um processo de transformação se não podemos encontrar a pureza de uma hora para outra também não devemos nos satisfazer com as nossas limitações morais com a nossa inferioridade com essa predominância do mal e este é o trabalho de lidar com as nossas emoções não tentando abandoná-las de uma hora para outra porque ainda nos debateremos por muito tempo com a raiva com o medo com a tristeza porque fazem parte da conduta humana e ainda estaremos assim por muito tempo não vamos nos satisfazer com esta conduta mas nem querer ultrapassá-la de uma hora para outra e um dos caminhos que Allan Kardec nos anunciou também na Gênese ele diz assim já não é somente de desenvolver a inteligência ou de o que os homens necessitam mas de elevar os sentimentos o codificador da doutrina espírita está nos mostrando que nos debruçamos bastante tempo sobre o desenvolvimento da inteligência sabemos inclusive medir a inteligência através de um quociente de testes avaliativos que dizem do quociente intelectual médio das pessoas de quem está acima de quem está abaixo dos deficientes mas a grande questão é que da mesma forma como nós nos debruçamos sobre a inteligência nós ainda não fizemos sobre os sentimentos sobre a conduta moral sabemos que em primeiro lugar desenvolvemos a inteligência e os espíritos dizem que na sequência desenvolve-se a conduta moral e não dão precisão de qual é esta sequência se é dali um ano se é depois de dez anos se é depois de uma encarnação ou depois de dez encarnações mas a única coisa que conseguimos entender com certeza é que primeiro desenvolvemos o intelecto e na medida que vamos desenvolvendo o intelecto desenvolveremos a conduta moral na sua sequência sem a precisão de quando será mas o que Kardec então está anunciando é que já chegamos a um determinado patamar do desenvolvimento do intelecto e que gera uma grande discrepância entre o desenvolvimento dos sentimentos porque não sabemos trabalhar com as nossas emoções não sabemos trabalhar com as nossas viciações olhamos um filho com uma conduta orgulhosa e o máximo que sabemos fazer é repreendê-lo e dizemos não seja assim meu filho que coisa feia quando é muito pequeno a gente diz papai do céu não gosta outros pais desesperados vão dizer o papai vai ficar triste a mamãe vai ficar triste e a gente vai tentando recursos de todos os lados para ver se toca aquela criança e se ela se modifica mas como pais e mães nós vamos atirando no escuro porque não temos certeza da conduta mais acertada que vai fazer com que aquele nosso filho egoísta orgulhoso ou arrogante se transforme num homem de bem numa pessoa humilde pacienciosa nós olhamos nossas crianças com raiva e não sabemos ajudar a administrar esta raiva quando a raiva é voltada contra nós pior ainda nós nos impomos dizemos que não pode agir assim ameaçamos com castigo ou por vezes os mais dificultosos com a agressão física que já não deveria fazer parte do nosso repertório comportamental mas vamos tentando a torta e a direita buscar alguma maneira de dobrarmos a conduta dos nossos filhos porque não temos certeza de como deveria ser a melhor atitude que nos desse o caminho para essa transformação moral o menino não quer compartilhar dos brinquedos a menina já mostra os traços da vaidade exacerbada desde pequena e nós no máximo conseguimos negar ou dizer não faça assim mas não sabemos o que fazer e como lhes auxiliar e isso Kardec já apontava desde 1868 nos mostrando 1868 nos mostrando que precisamos aprender a manejar os caracteres a lidar com a conduta e com a personalidade muito bem como aprendemos a lidar com o intelecto e diz na revista espírita de data muito próxima que um dia se exigirá de toda mãe de família porque estava atrelada a mãe a educação dos filhos um dia se exigirá de toda mãe de família o domínio desta ciência moral como se exige do advogado o conhecimento das leis então todos nós que somos construtores deste mundo melhor que desejamos que o nosso planeta se transforme em busca dos dias da regeneração deveríamos estar comprometidos com este processo de desenvolvimento dos sentimentos de educação das nossas emoções aprendendo a nos transformar interiormente mais do que a transformação externa e para isso nós nos debruçamos sobre a questão das emoções tendo o entendimento de que as emoções estão na base dos sentimentos há diferentes classificações entre emoções e sentimentos e o único consenso que nós temos é de que as emoções são imediatas em reação as coisas que acontecem na nossa vida são de curta duração e passageiras como a raiva em um momento eu tropeço e fico com raiva e digo quem que deixou esse fio aqui na frente mas logo um pouco mais essa raiva passa e eu não fico pensando naquele fio porque é algo passageiro o medo também acontece da mesma forma nós ouvimos uma explosão um barulho e temos uma reação de medo mas logo passados alguns minutos ou algumas horas esta emoção já não nos toma classificamos as emoções como este algo imediato passageiro e de curta duração e os sentimentos segundo o psicólogo Henri Valon e que Joana de Angelis também utiliza e aprofunda no livro Encontro com a Paz e a Saúde vão dizer que o sentimento é algo ideativo pensado planejado alimentado no campo do pensamento então veja se alguém me distrata nesse momento que nós nos encontramos eu posso ficar com raiva fulano não podia ter feito isso não podia ter me tratado daquela forma ou feito aquilo nós ficamos com raiva e talvez até o jantar a noite essa raiva já tenha passado esquecemos da situação mas se ficarmos lembrando daquela raiva alimentando aquela emoção e pensando e cada pessoa que encontrar eu digo você não acredita o que fulano me fez ele fez isso aquilo e aquele outro e aí eu alimento e depois eu penso e quando eu acordo já me vem a raiva dizendo fulano não podia ter feito aquilo e depois passam outros dias alguém comenta do fulano e eu lembro do que ele me fez e torno isso no plano ideativo e construo imagens a respeito do fulano e daquilo que ele me fez eu não estou vivendo mais uma raiva eu estou vivendo um ressentimento talvez esteja vivendo ódio porque a gente tem medo de nominar como ódio mas ele está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina eu alimento então agora aquela raiva e por estimular e manter presente no campo dos meus pensamentos então agora eu tenho um sentimento que é o ódio e depois que nós temos um sentimento a pessoa pode morrer pode não fazer mais parte da nossa vida nós continuamos sentindo aquela mesma coisa do lado afetivo também funciona da mesma forma eu vivo um afeto vejo alguém na rua e digo meu Deus coitado daquele menino sou afetado por aquela experiência numa homenagem algo me toca e aquele negócio passa mas se eu for alimentando este lado afetivo como por exemplo em relação aos nossos filhos nós somos movidos por aquele afeto e alimentado dia após dia nós transformamos este afeto no sentimento do amor e nosso filho pode morrer pode passar 30 anos e 50 anos nós continuaremos amando porque agora nós temos um sentimento que é algo mais profundo e duradouro em decorrência de termos alimentado no campo das ideias então por isso nós entendemos que se Kardec nos convida a elevar os sentimentos é porque precisamos aprender a conviver com as nossas emoções de maneira harmoniosa porque estas emoções alimentadas estimuladas delas vai derivar então os sentimentos e quando nós tivermos os sentimentos negativos eles serão muito mais difíceis de serem trabalhados muito mais difíceis de serem equalizados na nossa vida justamente porque tem uma base profunda que não começou de uma hora para outra então dizemos que a educação dos sentimentos que ensinar nossos filhos a lidar com a sua vida emocional perpassa sem dúvida alguma pelo cultivo das emoções da forma como vamos administrando no nosso dia a dia e aí fizemos uma relação das emoções com as estações do ano trazendo algumas reflexões a mais para pensarmos a nossa conduta no dia a dia quando nós pensamos o inverno a primavera o verão e o outono nós relacionamos cada uma delas com o medo com a alegria com a raiva e com a tristeza favorecendo assim o entendimento de cada uma das emoções do nosso dia e também nos permitindo entender que assim como as emoções dos anos vão se compondo assim como as estações do ano vão compondo os dias as nossas emoções também aconteceram dessa forma e tem dias que predomina a raiva tem dias que nós sentimos tristeza tem dias que sentimos medo ou alegria e esta este ciclo ele vai se repetindo não na mesma ordem alguns momentos a raiva predominará mais na nossa vida em outros momentos a tristeza alternando com estados de alegria e assim nós levaremos a nossa vida o equilíbrio da alma o equilíbrio do ser não está na ausência destas emoções não está em não sentir raiva não sentir medo não sentir tristeza está justamente em sentir e compreender a sua função na nossa vida de onde nós devemos alimentar onde nós devemos podar como nos posicionarmos frente a cada uma destas emoções e se tivermos condição de agir desta forma nós conseguiremos cultivar um jardim florido nos nossos dias porque as emoções são potências da alma e se fosse possível jogá-las fora nós estaríamos também jogando a possibilidade de grandes realizações e de transformação dos nossos dias em momentos melhores então não estamos em um momento de tentarmos eliminar as emoções da nossa vida mas sim da coragem de compreendê-las de encará-las e a partir desta postura frente a frente com a nossa vida emocional nós então conduzirmos de maneira saudável para que elas proporcionem benefícios a cada um de nós a proposta no dia de hoje é de trabalharmos um pouquinho sobre o medo sobre a raiva e sobre a tristeza analisando um tanto de cada uma destas emoções e também trazendo a presença de Jesus como referencial para olharmos e lidarmos com a nossa vida emocional vamos começar então com o medo comparado as estações do ano o medo seria o inverno por ser um estado de esfriamento de fechamento de paralisação é destrutivo para os incautos mas não para os previdentes exige mais discernimento análise das situações e das consequências talvez seja no inverno quanto mais adoecemos física e também ficamos mais isolados sem vontade de sair o medo faz com que a gente se sinta aquado fechado com que a gente se isole é também comum no comportamento de medo a reação que nós chamamos de luta ou de fuga as vezes por medo nós agredimos somos agressivos violentos o que nos faz confundir o medo com a raiva algumas pessoas parecem estar com raiva mas na verdade estão com medo e por conta de não conseguirem ter contato com o seu medo são agressivas tentando afastar e se defender dos outros mas em geral quando nós estamos com medo nós tentamos buscar o afastamento para nos proteger o medo é uma energia de intros desculpa o medo é uma energia de autopreservação ela está ligada ao nosso instinto de sobrevivência foi a primeira emoção que nós seres humanos desenvolvemos porque se não tivéssemos medo não estaríamos aqui nossos filhos quando ainda não tem medo não conseguindo analisar as consequências das suas atitudes se colocam em risco e nós dizemos não vá para a rua o carro vai te pegar não vai sair à noite não faça assim ou não faça assado até que eles vão percebendo que o medo é necessário para a sua sobrevivência enquanto o desenvolvimento da espécie nós primeiramente desenvolvemos o medo porque se não tivéssemos desenvolvido hoje nós não estaríamos aqui então veja bem que o medo ele tem uma função importante na nossa vida porque nos ajuda a nos preservarmos como eu disse ligado ao instinto de preservação acontece que em algumas situações o medo se manifesta sem estar ligado ao nosso instinto de preservação e aí é que nós temos o problema vejamos que se aqui nós estamos num salão como esse e o chão começa a ruir e abre uma fenda aqui nesse salão que conduta se espera de todos nós que aqui nos encontramos ah Deus é bom nós estamos num centro espírita ele não ia fazer uma cretinice dessa de romper com o chão e deixar todos nós morrer porque nós estamos aqui orando em nome de Deus é isso que se espera dessa pessoa não ela é louca se ela fizer um negócio desse porque na hora que o chão começar a ruir nós por conta deste instinto de sobrevivência vamos todos sair correndo e aí a gente não lembra de pai não lembra de mãe não lembra de filho não lembra quem que era o presidente da federação quem que era o amigo quem que era nada a gente vai passando um por cima dos outros e quando tiver lá fora algumas mães vão dizer cadê meu filho cadê meu filho porque na hora não lembrou nem do filho porque a gente sai em disparada procurando a nossa sobrevivência nestas situações esse medo se manifesta de maneira saudável e é importante que ele seja cultivado e valorizado acontece que em outras circunstâncias como eu estava antecipando para vocês não corremos risco de vida por exemplo vir fazer uma oração aqui a frente a grande maioria de nós temos medo fazer uma palestra aqui a frente então muitos de nós teremos medo e eu pergunto a vocês corre risco de vida de vir fazer a oração aqui na frente faça assim com a cabeça ou assim só para eu saber o que vocês estão pensando corre risco de vida porque eu não sei uma pessoa cardíaca né pode correr risco de vida que vem aqui o coração acelera vai ter um AVC um infarto um negócio horroroso aqui mas tirando estes casos corre-se risco de vida de vir fazer uma oração aqui na frente faça assim com a cabeça porque não corre e porque nós temos medo porque o coração acelera bate descompassado a gente tenta arrumar desculpa não, não, não posso lá na nossa casa espírita eu brinco as pessoas eu estou com a bala na boca não dá para fazer oração aí no outro dia eu estava com a bala na boca de volta aí teve um dia que eu disse mas vem com a bala mesmo fazer oração não tem problema põe embaixo da língua aí nunca mais teve o problema da balinha mas as pessoas às vezes chegam atrasadas porque tem medo de que peçam para fazer oração ou na hora que nós estamos num grupo quem que pode fazer oração para nós todo mundo abaixa a cabeça e o medo de olhar para o coordenador e ele dizer fulana faça oração para a gente então a gente abaixa a cabeça mas não sabe que se abaixou a cabeça porque está concentrado e daí que a gente tem que pedir para o fulano já que ele está concentrado para que ele faça oração não corremos risco de vida mas o coração bate acelerado a mão sua ficamos desesperados para falar a alguém que nós amamos que não seja o marido ou que não seja a mulher e dizer que a gente ama para um amigo para pedir desculpas a alguém que tivemos uma atitude equivocada o coração acelera de maneira descompassada a gente fica sem jeito arrumando desculpa eu vou falar eu vou falar quando chegar lá eu vou falar quando chegar lá eu vou falar chegar lá dá um negócio um descompasso e a gente não fala e arruma outra desculpa outro dia eu vou falar outro dia eu vou falar numa reação de medo mas nós corremos risco de vida de falar para um amigo o quanto nós lhe amamos faça assim com a cabeça ou assim dependendo do amigo pode ser que corra risco de vida mas você tem que rever suas amizades se você estiver correndo risco de vida porque em geral para a maioria dos amigos nós não corremos risco de vida corremos risco de vida de pedir perdão desculpa a alguma pessoa quando nós cometemos um ato equivocado não corremos então eu pergunto a vocês quem corre risco de vida para nós termos aquela reação que parece semelhante ao instinto de autopreservação o ego o ego corre risco de vida o que as pessoas vão dizer se eu fizer uma oração lá na frente não for uma oração tão bonita o que elas vão falar se eu esquecer o pai nosso no meio do caminho se a minha palestra não sair uma palestra tão boa eu lembro da primeira palestra que eu fiz eu tinha 12 anos de idade e aí tinha preparado a palestra ficou a coisa mais linda foi sobre reencarnação no papel almaço escrevi tudo bem bonitinho 45 minutos a minha mãe assistia a palestra que eu fazia em casa e daí ela falava tem que corrigir aqui tem que corrigir ali aí eu corrigia e ficou bem bonitinho ensaiei um monte de vezes só que eu nunca tinha estado à frente do público eu não tinha noção do que era todas as pessoas olhando pra gente aí estava ali sentadinho bonitinho esperando a palestra e a mulher elogiando que o menino não sei o que vai fazer a palestra e tal eu achando o máximo aí quando eu vim à frente que eu olhei todo mundo olhando pra mim esperando eu falar aí que eu tive noção do que era o medo de verdade a coisa descompassou de um jeito eu comecei a vomitar a palestra e menos de 15 minutos eu terminei a palestra com tontura não sabia nem pra onde ir se sentava se saia andando o que eu fazia alguém me segurou naquela hora sentei na cadeira e aí a mulher terminou de falar dos outros sei lá os outros 30 minutos que era pra eu ter falado e que eu não falei uma coisa horrorosa e no segunda vez que eu fui fazer a palestra eu falei bom a primeira foi horrorosa suei me desesperei não sabia pra onde fazer mas agora na segunda vai estar muito mais tranquilo porque agora eu já sei como as coisas funcionam lê do engano porque daí na segunda eu já sabia como que era estar ali na frente eu já sabia que todo mundo ia estar me olhando eu já sabia que precisava controlar o tempo que ia dar um suador que ia dar um desespero e quando eu estava com o carro indo pro centro espírita já começou a dar vontade no banheiro diarreia suador não conseguia pensar a moça fazendo oração não conseguia nem entender a oração dela no desespero porque sabia que ia fazer a palestra a sensação é de quem estava indo pra um esquadrão de fuzilamento mas o que que está em jogo ali se não o nosso ego o medo o medo de errar o medo do que as pessoas vão falar o medo de como elas vão nos olhar e de fato o que elas vão constatar é aquilo que nós já somos que nós somos atrapalhados que a gente esquece a oração no meio do caminho que a gente não tem sempre as melhores palavras pra colocar que nós não somos perfeitos mas quando nós ficamos escondidos nós ainda continuamos alimentando essa ideia de que somos maravilhosos é muito fácil ficar sentado ouvindo os palestrantes tínhamos um colega lá na nossa casa espírita todo palestrante quando terminava a palestra na segunda-feira a gente se encontrava e dizia nossa fulano não foi muito bem hoje a palestra foi fraquinha era a palestra na quinta ele dizia a palestra foi fraquinha o que que não foi bem? ah ele fez isso e aí ele sempre tinha os apontamentos aí teve um dia que eu falei fulano você faz palestra? não não faço eu falei então a partir de hoje você está proibido de criticar qualquer palestrante porque é muito fácil ficar sentadinho falando o que que todos os palestrantes fazem de errado quando você não faz palestra e quem ouve até entende que ele é um palestrante maravilhoso porque sempre ele tinha o que dizer dos outros palestrantes sempre ele tinha uma crítica sempre tinha uma orientação devia de fazer assim devia de terminar desse jeito começar desse jeito mas nunca tinha feito uma palestra então nós vemos que este comportamento de fuga em muitas situações é para tentar alimentar uma falsa imagem a nosso respeito tentando nos mostrar melhor do que nós somos e no dia que eu me expor no dia que eu fizer a oração no dia que eu fizer a palestra talvez eu assine o atestado às pessoas de que eu não sou tão maravilhoso quanto eu sou mas veja que coisa danosa porque por conta deste medo egoico nós deixamos de oferecer o melhor ao mundo fazer a palestra frente a um público é a possibilidade de representar todas essas pessoas perante Deus e nós muito mais do que preocupados em representarmos perante Deus estamos preocupados com a nossa imagem com o que as pessoas vão pensar ou falar e aí a gente abdica da tarefa deixamos de falar para as pessoas o quanto elas são importantes na nossa vida o quanto as amamos o quanto somos gratos por medo então veja que por conta do medo eu deixo de expressar os meus melhores sentimentos eu deixo de fazer diferença na vida das pessoas seria adequado por conta do medo deixar de oferecer o que temos de melhor ao mundo certamente que não e aí nos vem a pergunta Jesus se amedrontou baseado no que que você está respondendo nos achismos a gente tem um monte de achismo da vida de Jesus a gente acha que ele fez isso que fez aquilo gostamos de falar dos apóstolos amigos do centro espírita de todo mundo a gente tem um palpite uma orientação um comentário nós não sabemos se Jesus se amedrontou não existem textos claros dizendo que Jesus se amedrontou mas uma coisa nós temos certeza que se ele foi movido por algum medo egóico naquele momento ele não deu vazão vocês imaginem Jesus antes de reencarnar pensando será que aquele povo vai me entender um bando de ignorante não sabe nada com nada talvez não entenda o que eu vou falar vão falar mal de mim vão me criticar vão me humilhar me crucificar eu não vou me envolver com essa gente que seria da nossa sociedade se Jesus tivesse dado vazão aos medos egóicos preocupado em não ser bem visto preocupado com o que os outros iam pensar ou com o que os outros iam achar se a nossa sociedade ainda vive alguns dias de barbárie de violência e de ignorância ele tendo vindo a terra imaginemos o que seria um dos nossos dias se ele não tivesse vindo então não podemos afirmar categoricamente que ele se amedrontou ou não mas temos a certeza de que se ele foi movido por algum medo egóico assim como nós somos movidos dia após dia por estes medos egóicos ele não foi tomado e se ele que era puro e não precisava estar na terra sobrepujou estes medos para nos oferecer o melhor fico eu com a sensação que todos nós deveríamos nos comprometer com o mestre e também ultrapassarmos os nossos medos egóicos para que nós as pessoas a nossa volta as pessoas da nossa sociedade pudessem se beneficiar com o que temos de melhor a exemplo do mestre Jesus superando esse tipo de medo para agirmos no mundo com certeza do desejo da construção de um mundo melhor podemos passar para a raiva comparado as estações do ano a raiva seria o verão por ser um estado de alta temperatura desejado por muitos nesta época as pessoas parecem mais dispostas e ativas sem se ater aos possíveis riscos no verão do mesmo modo que na raiva nós estamos mais expostos mostramos-nos sem pudor permitimos-nos sem reflexão e somos tomados por impulsos que geram constrangimento futuro toda temperatura elevada seja externa ou internamente exige cuidados para se evitar queimaduras estas queimaduras nós falamos propositalmente porque quando estamos com raiva elevamos a temperatura interna suamos o nosso corpo parece que ferve e dizemos estamos fervendo de raiva ou o nosso estômago está fervendo de raiva e por isso nós desenvolvemos os problemas digestivos gerando uma maior efervescência o líquido digestivo sobe nós sentimos aquele amargo no esôfago por conta do refluxo que muitas vezes tem a ver com alimentação mas sem dúvida nenhuma está diretamente ligada a postura de raiva e a este comportamento de engolir as coisas é óbvio que engolir faz tanto mal quanto colocar para fora porque pense que o engolir gera uma sensação de indigestão mas vomitar também é uma sensação extremamente desagradável então quando falamos da raiva estamos tentando encontrar um caminho entre o engolir as coisas e o vomitar as coisas porque nenhum destes é benéfico vamos aprendendo a cultivar esta raiva que quer dizer administrá-la no nosso dia a dia enxergando porque ela surge e na medida que compreendemos porque ela surge vamos lidando com ela no nosso dia a dia é claro que não teremos tempo de desenvolver toda a ideia a respeito do cultivo da raiva estamos fazendo um ampaçã apenas para que vocês tenham noção de cada uma destas emoções na nossa vida e por isso vamos nos ater apenas a questão da raiva enquanto nosso ego ferido a raiva segundo Joana de Angelis no livro conflitos existenciais é decorrente do ego que se sente ferido nós fazemos uma interpretação da vida e nos sentimos ferido quando alguém nos critica nós entendemos isso como uma agressão e sentimos raiva quando estamos descendo uma escada e tem alguém mais vagaroso na nossa frente que impede a passagem nós sentimos raiva quando as pessoas não fazem as coisas do jeito que nós queremos no nosso tempo conforme a nossa vontade nós sentimos raiva no trânsito se alguém buzina ou nos chama atenção nós sentimos raiva e todas as vezes que a vida não se submete a nossa vontade do nosso jeito nós reagimos com raiva mostrando que ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginamos por conta desta exigência de que o mundo haja conforme o nosso interesse se estivermos andando rápido no trânsito e há alguém de modo mais vagaroso que impede a nossa passagem nós damos uma buzinada com raiva dizemos vai com Deus meu irmão e que Jesus te abençoe é isso que a gente fala né obrigado porque você está à minha frente testando a minha paciência e me estimulando a ser uma pessoa melhor e vou aqui me manter atrás de você é assim que a gente age então a gente reage com raiva mas de maneira contraditória quando nós estamos andando devagar tranquilos distraídos pela via pública e alguém lasca a buzina atrás da gente nós nos assustamos nós também ficamos com raiva então vamos identificando que não existe uma velocidade apropriada para andar na via pública a velocidade apropriada é a velocidade que eu quero porque quando eu estou com pressa eu quero que todo mundo ande com pressa e quando eu estou com calma eu quero que todo mundo ande com calma e há aqueles mais abusados que ainda dizem só porque eu vim nessa rua todo mundo veio hoje claro como se as pessoas estivessem todas escondidas nas ruas paralelas e daí surgisse uma informação Marlon entrou na via principal aí todo mundo vai para a via principal ou a gente fica com raiva quando esqueceu o guarda-chuva no dia de chuva diz só porque hoje eu esqueci meu guarda-chuva choveu como se Deus estivesse esperando ai hoje o mar não saiu sem guarda-chuva então vamos fazer chover lá em Curitiba o que revela o nosso egocentrismo achando que as pessoas que o mundo e que as coisas devem se submeter a nossa vontade e por não se submeterem nós entendemos como uma agressão entendemos como uma agressão porque nos colocamos como um rei do mundo e para um rei as coisas tem que ser do seu jeito e se não é ele manda matar ele manda que se resolva porque tem a autoridade absoluta frente ao seu reinado e nós agimos no mundo como se vivêssemos num reinado o pai de família ainda se sente autorizado a determinar como serão as coisas na sua casa e diz aqui eu que mando e aqui é assim sem conseguir perceber o comportamento equivocado e também o quanto isso gera o afastamento nas relações entre as famílias por conta da raiva nós nos afastamos separamos agredimos interpretamos o mundo de maneira equivocada nos vingamos punimos as pessoas e as coisas vão desandando cada vez mais mas aí novamente buscando uma referência para os nossos dias nós perguntamos se Jesus sentiu raiva se Jesus se irou e o que vocês diriam agora vocês ficaram com medo de eu dizer baseado no que que vocês estão respondendo que daí ninguém falou nada Jesus se irou muitas vezes veja essa passagem de João se não me falha a memória ele estava chegando na casa de Lázaro e uma das irmãs Maria abusada já digo quando Jesus estava chegando ela disse imagina até a entonação dela falando se o senhor tivesse chego no horário meu irmão não teria morrido abusada não foi aí Jesus agitou-se em espírito diz o evangelho de João perturbou-se que segundo a tradução de Haroldo Dutra Dias do Novo Testamento quer dizer irritar-se enfurecer-se falar em tom severo censurar e aí vai até Lázaro em Marcos capítulo 3 no fenômeno chamado da cura do moço da mão seca ou da mão paralítica quando questionaram a ele se podia curar no dia de sábado olhando em derredor deles com ira Jesus cura o moço e a passagem mais conhecida de todos nós está em Mateus 21 quando Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas e há quem diga não teve algum problema de tradução ou na descrição do evangelho porque Jesus não teria uma atitude irada como esta porque nós atribuímos a ira ao desequilíbrio e achamos que sentir esta energia de rompimento é algo desequilibrado porque pessoas equilibradas falam baixo concordam com tudo não falam nada e não fazem a vida acontecer mas muito pelo contrário as pessoas que fizeram transformações no mundo tinham comportamentos enérgicos ao exemplo máximo de Jesus mas com uma grande diferença esclarecida por Joana de Angeles no livro o evangelho de Jesus a luz o evangelho de Jesus a luz da psicologia profunda quando ela nos diz que Jesus tinha uma ira santa você não vai usar deste conhecimento agora para bater no seu filho e dizer mas esta é uma ira santa né nem para buzinar no trânsito e dizer que é uma ira santa presta atenção hein Joana de Angeles diz que a ira santa é uma atitude enérgica sem qualquer laivo de ressentimento ou ódio de menosprezo ou desconsideração pelos indivíduos em cursos nas suas austeras palavras ele não falou porque ele não admitia que as pessoas lhe tratassem assim ele não falou porque ele achava um absurdo quem que as pessoas pensam que eram para fazer isso ele teve as atitudes enérgicas para que as pessoas entendessem a sua mensagem teve atitude enérgica porque elas ignoravam a verdade porque elas não sabiam o que fazer e achavam que estavam fazendo o correto ignorantes da verdade se colocando como donos dela e por isso ele tinha essa atitude enérgica colocando as pessoas no lugar que elas mereciam e fazendo perceber o quanto elas ignoravam então veja que a atitude não era numa função egóica de mostrar o como eu sou melhor mostrar o meu jeito e tentar comprovar para as pessoas que eu estou acima a atitude enérgica que ele tinha era para fazer as pessoas perceberem o que era o correto do que era o equivocado assim como uma mãe que quando diz ao seu filho que ele não deveria sair ou que ele não pode sair e voltar para a casa alcoolisado e dirigindo e quando ameaça dizendo se algum dia você fizer isso você vai ficar três meses sem pegar o carro o filho volta para a casa alcoolisado dirigindo colocando a sua vida em risco e colocando a vida dos outros em risco essa mãe precisa ter uma atitude enérgica porque se ela não deixar se ela deixar este filho sair com o carro no próximo final de semana ela está criando um delinquente e na quinta ele já começa todo carinhoso todo jeitoso chegando para a mãe tentando enrolar porque ele sabe que no sábado à noite ele vai pedir o carro e aí a mãe sem graça com medo de perder o amor do filho com medo de como ele vai reagir que ele vai brigar ela deixa ele sair e ali está se instaurando instaurando a delinquência porque ela precisava ter uma atitude enérgica irada neste sentido de Jesus e dizer meu filho para o seu bem você não vai sair com o carro por três meses e todos os finais de semana por você não sair com o carro você vai lembrar que você não podia ter feito aquela atitude e eu espero que depois dos três meses então por ter se lembrado bem da atitude equivocada você não volte a cometer o mesmo erro se esta mãe não tiver atitude enérgica ela não conseguirá educar os seus filhos que é diferente da energia desregulada e egóica quando nós batemos numa criança porque diz eu já disse para você não fazer isso e é egóico eu não estou batendo para educar eu estou batendo porque eu não admito que ele faça algo que eu falei para ele não fazer e pelo ego se sentir ferido e agredido desconta na criança em forma de agressividade porque se dissesse para aquela mãe que bateu no seu filho não bata agora bata dali três horas ela vai bater? não ela vai dizer três horas daí três horas já passou a raiva então você não estava batendo para educar você estava batendo para descarregar a sua raiva e isso não é ato educativo ainda mais Paulo na carta aos efésios traz uma orientação lindíssima para nós quando ele diz irai-vos e não pequeis irai-vos ele está reconhecendo que nós vamos sentir ira por muitos momentos da nossa vida mas não temos o direito de pecar eu sinto raiva mas não vou descontar nos meus filhos no meu marido no trânsito naquele que está atrapalhado na hora de dirigir e que se equivoca eu tenho o direito de me irar mas preciso me comprometer em não pecar ou seja não deixar que essa raiva se extravaz e prejudique as pessoas e as minhas relações e mais do que isso ele ainda diz não se ponha o sol sob a vossa ira ou seja não vá dormir pensando e alimentando essa raiva não acorde no outro dia alimentando este sentimento porque ele vai se transformar em ressentimento em mágoa em ódio então se sentir a ira tente lidar com ela de modo a não alimentá-la porque em alimentando nós teremos problemas mais graves podemos terminar agora com a tristeza comparado as estações do ano a tristeza seria o outono caracterizado pela perda do potencial energético e pela queda na temperatura as noites são mais longas do que os dias tornando-se mais úmidas e frias é o período mais associado a nostalgia e até o declínio da existência devido as quedas das folhas amareladas quando nós estamos tristes nós sentimos esses dias mais úmidos e frios o tempo custa a passar sentimos um mal-estar maior a tristeza é natural em decorrência dos desencantos dos choques das insatisfações que a vida nos apresenta passamos pela morte de um ente querido e entristecemos perdemos um emprego e entristecemos somos desrespeitados por alguém e ficamos tristes não temos a recompensa que imaginávamos o reconhecimento que desejávamos e ficamos tristes e assim vamos entristecendo por mil motivos e isso faz parte da nossa natureza a tristeza é considerada uma energia de introspecção ou seja um convite para entrarmos dentro de nós e revermos posturas comportamentos e conceitos nós depositamos por exemplo a felicidade na vida de um marido de uma esposa e quando eles vão embora seja através da separação ou da morte nós ficamos desolados porque colocamos toda a nossa felicidade sobre aquela pessoa ficamos tristes e a tristeza é o convite para repensar as nossas atitudes de que não deveríamos ter colocado a nossa felicidade na mão de alguém perdemos um emprego e ficamos tristes esse é um convite a repensarmos as nossas posturas de que deveríamos considerar que poderíamos ser mandado embora deveríamos ter dado o nosso melhor deveríamos agir de uma maneira mais acertada a tristeza é o momento de parar e refletir para rever o nosso comportamento rever a rota e mais do que isso nos submetermos a vontade de Deus porque o sujeito que se entristece porque a vida lhe ofereceu algo que não gostaria e não aceita se revolta e não se submete é o sério candidato aos processos depressivos entristecer todos nós nos entristecemos e o grande convite que o cultivo destas emoções nos faz é tirarmos um aprendizado e um crescimento a partir do momento da tristeza a grande maioria quer fingir que nada aconteceu vai fazer compras no shopping vai beber alguns homens vão procurar outras mulheres vão comprar coisas se encher de comida tentando fingir que nada está acontecendo mas o convite da tristeza enquanto uma emoção de introspecção é para parar um pouco a vida olhar para dentro perceber de onde nós estamos vindo o que aconteceu de errado e o que nós podemos fazer daqui para frente e desta maneira a tristeza nos convida a uma transformação moral e uma melhora da nossa conduta e então para encerrarmos nós perguntamos se Jesus se entristeceu e o que vocês acham? Joana de Angelis nos diz que a tristeza era-lhe familiar embora ele houvesse trazido as boas novas de alegria para a humanidade e o momento culminante da sua tristeza é quando ele sobe ao Getsemane para se preparar para a crucificação e Mateus diz e tendo levado consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiar-se então lhes disse minha alma está cercada pela tristeza até a morte Jesus o exemplo máximo a todos nós acessível viveu muitos momentos de tristeza a ponto a ponto de dizer que sua alma está cercada de tristeza até a morte e por isso ele se torna modelo e guia para a humanidade porque viveu como todos nós vivemos sentiu muitas coisas como nós sentimos e talvez passou por provações que nós ainda não temos condição de passar muito além das nossas possibilidades nos mostrando o caminho digno a seguir porque neste e em todos os outros momentos de tristeza mais do que reclamar ou do que esbravejar contradizer a Deus ou mal dizê-lo Jesus silenciava buscava o recolhimento seguro para orar a Deus e ao invés de tentar se impor dizendo o Senhor não podia ter feito isso quem que pensa que é não podia ter tirado meu filho meu marido não podiam as coisas ter acontecido desta forma Jesus como um exemplo sublime em vários momentos dizia pai seja feita a tua vontade e isso está presente na oração que ele nos ensina e que repetimos todos os dias embora a gente faça o pai nosso e no final termine dizendo eu queria isso e ajuda isso faz aquilo faz aquele outro e aquele outro porque nós não queremos que seja feita a vontade de Deus no fim das contas queremos que seja feita a nossa vontade e a exemplo de Jesus quando a tristeza nos tocar a alma que façamos da mesma maneira silenciando os nossos pensamentos os nossos sentimentos buscando o recolhimento e a intimidade para que desta maneira procurando a Deus possamos dizer Senhor o que eu preciso aprender com essa experiência com esta dor o que o Senhor quer me ensinar e acima da nossa própria vontade termos a certeza de que o melhor será sempre que se faça a vontade de Deus Jesus é nosso modelo para lidar com os medos com as raivas com as tristezas não há situação na vida que não caiba ao seu exemplo mostrando como deveríamos agir e por isso lembramos do poeta que nos diz vem Jesus divino amigo vem trazer a tua paz só tu és o nosso abrigo que venturas mil nos traz vem o amigo Nazareno este mundo consolar vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar afasta do mundo a guerra o chacal devorador que destrói tudo na terra causando medo o luto e a dor há gemidos de aflição já não há mais primaveras criancinhas pedem pão e homens lutam como feras vem Senhor vem reflorir os caminhos vem Senhor vem acalmar corações exterminar a dor e fazer calar os canhões vem Senhor com teu amor tão profundo iluminar consciências e fazer feliz o nosso mundo que sejamos meus irmãos as criaturas corajosas capazes de colocarmos Jesus como nosso principal referencial e transformarmos daqui para frente a nossa conduta para melhor cultivando as nossas emoções e criando este amor de fora para dentro a seu exemplo construindo um mundo melhor pelo convite da federativa pela atenção de todos muito obrigado abraço Obrigado.